Primeira mesa, depois dessa conferência bastante instigante e animadora para nos trazer à luz o tema que nos reúne, a nossa mesa, a primeira mesa, então, desse evento, chama Ações Afirmativas para o Acesso e a Permanência na Universidade, Experiências. Meu nome é Vilmar D'Ângeles, eu sou professor no IEL, Departamento de Linguística, e vou convidar, então, os participantes da mesa. Bom, nós vamos iniciar ouvindo o professor Luciano Ariabó Quezo, que é membro da etnia Umutina, do Mato Grosso. Ele cursa licenciatura plena em letras, português e espanhol, na UFSCar. Ele foi bolsista de Iniciação Científica PIBIC, CNPq, com um projeto chamado A Importância da Língua Umutina na Educação Escolar Indígena, e depois foi bolsista de Iniciação Científica da FAPESP, o primeiro indígena bolsista da FAPESP de Iniciação Científica, desenvolveu um projeto para a produção de um livro didático, esse livro foi publicado em 2012, se chama Língua e Cultura Indígena Umutina no Ensino Fundamental. O professor Luciano foi também um dos principais organizadores do primeiro Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, que aconteceu na UFSCar, em agosto do ano passado. Esse ano já ocorreu um segundo encontro no Mato Grosso do Sul, mas ele é um dos idealizadores desse evento. Então, Luciano, por favor, você já tem a palavra. E aí, Luciano, por favor, você já tem a palavra. Bom dia. Compreenderam agora? Eu me apresentei, então, em duas línguas indígenas. Uma delas, a primeira, a omutina, balatiponé. Que foi o local de onde eu saí, para vir tentar a vida aqui na região paulista. Especificamente estudar. Saudei vocês com bom dia. Disse que meu nome é Ariabo Chieson. Sou um guerreiro balatiponé. Venho de uma aldeia chamada Bacalana, quer dizer, Garça Branca, em português. E é um prazer estar aqui presente hoje, conversando com vocês. Na outra língua eu falei praticamente a mesma coisa, só que em Parisi Halit, que é a língua do meu pai, do povo do meu pai, e que é bem distinta da balatiponé. Não se entende nada. E eu gostaria de agradecer o convite, por estar aqui hoje, participando desse evento bastante relevante para a sociedade. E eu, na verdade, gostaria de iniciar com um videozinho, falar da experiência que a gente tem de ações firmativas na Universidade Federal de São Carlos. O professor Gilmar não falou, Gilmar, mas eu represento o Centro de Culturas Indígenas da UFSCar, que foi construído ao longo da presença, da nossa presença lá. Ele agrega mais de 25 povos indígenas de vários lugares do Brasil. Então, esse é um evento que ocorreu, quer dizer, uma assembleia que reuniu todos os indígenas da Universidade Federal de São Carlos. Os três campos em Araras. E é sempre bom, né? Tempo. Tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, é uma das coisas que me motiva a estar ainda frequentando a universidade e estar podendo defender isso. Esses indígenas que vocês viram apresentando é do povo Auen Aptabe, conhecidos como Chavante, do estado de Mato Grosso. Bom, então vamos partir para a questão. Não tenho muito tempo também, disseram meus colegas de mesa. Bem, eu gostaria que vocês me compreendessem ao longo do meu discurso. Um, porque eu sou um pouco tímido. E, geralmente, gosto de ser muito franco. Vou tentar suavizar. Bom, primeiro falando, eu acho que das ações afirmativas lá na UFSCar. Primeiro que não é cotas, é reserva de vagas. O programa acrescenta uma vaga para estudantes indígenas em todos os seus cursos. É um programa diferente de outros que a gente tem pelo Brasil, porque outros acabam limitando vagas específicas para... Quer dizer, acabam limitando. São cursos específicos que eles destinam a estudantes indígenas e acabam recebendo só estudantes das suas regiões, do estado, e não do Brasil inteiro. E a Universidade Federal de São Carlos tem essa característica sui generis, que acaba acolhendo todos os indígenas de vários lugares do Brasil. Então, atualmente, somos mais de 25 povos, falando mais de 25 línguas dentro dessa instituição. Acolheu. No início do programa, nos primeiros anos, ou no primeiro ano, a Universidade recebeu o povo Manchinere, Pancararu, povo Manchinere do Acre, povo Pancararu de Pernambuco, Chucuru de Ororubá, Pernambuco também, tereno do Mato Grosso do Sul. Já formados indígenas em psicologia, imagem e som, biblioteconomia e ciência da informação, gerontologia, pedagogia, ciências sociais, gestão e análise ambiental. Bom, o programa começa a partir de 2008. E eu não gosto de trabalhar muito com estatísticas, porque o sistema é muito... ele é contraditório para a gente. Então, professores perguntam, e aí tem muita desistência, como que é a adaptação? E aí, há alunos que desistem, alunos que escolhem ir embora. Aí o sistema coloca que ele evadiu, mas poderia ser expulso pelo sistema, pelo sistema não querer respeitar a sua opinião, a sua visão de mundo. E uma das coisas nesse ponto, o que eu não concordo, que eu acabei aprendendo também, que o termo inclusão, ele já, ele contrapõe esse outro termo, que é a diversidade. A intenção de ingressar na universidade é justamente, quer dizer, ter representantes indígenas, representando um povo, acessar a universidade. Na maioria das vezes, isso que a gente está lutando é para acrescentar. E parece que o termo inclusão, ele dá a ideia de que nós vamos deixar de distanciar da nossa originalidade, da nossa visão de mundo, e incluir num espaço que já foi construído. Então, é aceitar uma ideia. Essa ideia que já perdurou cinco séculos aqui. Então, é hora de a gente tentar já modificar essa estrutura. Que é respeitar a multiculturalidade. É um país que é muito diversificado e que há muito foi desconsiderado. Ou seja, até a chegada dos europeus, eram mais de 5 milhões de pessoas vivendo na costa, falando mais de 1.200 línguas. Muitos desses povos se perdeu. Não existem mais. Muitos dessas línguas se foram. Mas, ainda existe uma grande diversidade. Uma diversidade de 350 povos com mais de 180 línguas sendo faladas. E o que se ouve isso dentro desse âmbito? Muito pouco. Então, é sobre isso que a gente vai tratar agora. O desafio é esse. Tentar contrapor um sistema que nos negligencia. O que aconteceu durante essa presença? A gente trabalha com duas coisas que são principais. Não só a questão pedagógica, que é a instituição que esse âmbito deve atender, quer dizer, entender também, mas com o movimento político que se forma, e, através dele, você pode ganhar resultados. Então, são esses dois pensamentos, essas duas índices que devem ser trabalhadas nas universidades para estar acolhendo, de fato, e respeitando a diversidade indígena. Por quê? Porque qual foi a necessidade de a gente criar uma estrutura, ou adquirir uma estrutura física que hoje chama Centro de Culturas Indígenas? É para tentar dialogar com a instituição, nos articular, fazer reuniões, fazer esse movimento. Por quê? Porque há indígenas que vêm de uma localidade que ainda mantém as suas práticas culturais. Quando chega na instituição, você não consegue mais, você distancia. E a ideia de se reunir é para articular movimentos, eventos, para que isso seja praticado também. porque isso nos dá força para continuar. E, também, o que a gente pensa é de tentar também mexer na estrutura, estrutura curricular. Hoje, isso ainda está sendo muito resistente. Nós temos, já chegamos na universidade com a epistemologia formada, de acordo com o nosso povo. Nosso povo já tem uma própria epistemologia. Isso deve ser respeitado também. Quer dizer, aí vem o professor, o aluno talvez não siga bem no curso, e aí o professor diz, o aluno está com dificuldade de aprender. É. E você? Eu respondo. Será que você também não está com dificuldade de saber nos receber? Você conhece alguma coisa ao meu respeito? O respeito dos povos indígenas, que já tem uma epistemologia também formada, que também contribui há muito tempo com a construção da sociedade, que em nenhum momento foi ouvido. E agora, quero dizer que eu também não sou nenhum coitadinho. Eu tenho uma formação, tenho toda uma formação, e gostaria de contribuir para a sociedade, para que ela melhore. E daí, a parte pedagógica, que é onde a gente vai articular para tentar, de alguma forma, dialogar com esse sistema. E aprender da racionalidade, e poder responder a essa racionalidade também, de acordo com o que... Sentindo o que esse sistema pensa, o que as pessoas pensam, que estão ouvindo nesse sistema, saber responder da melhor maneira possível, e para que eles entendam nossa posição. E a gente possa ter êxito, mas esse êxito tem que estar... A questão pedagógica tem que estar caminhando junto com a questão política. São uma via de mão duplas. e uma não funciona em detrimento de outras. E, para finalizar, que eu já estou extrapolando, o que eu gostaria de registrar é que o que os colegas também anteriores falaram, a professora Petronia tem honra de estar presente no mesmo evento que ela, que ela representa um íncone. E, desde a Constituição de 1988, a gente está tentando adquirir espaço, ganhar espaço. E uma delas é reconhecer toda essa diversidade, já que na Constituição garante esse nosso direito, as escolas de bases, quer dizer, na aldeia, elas trabalham com a educação diferenciada. E parece que, quando chega na universidade, isso se distancia. A gente não tem essa consideração por parte. Então, é isso que a gente gostaria de poder pautar isso, garantir isso. E a Lei nº 11.645 trata disso também, que é um movimento que inicia aí, quer dizer, uma política que inicia por parte dos negros e acaba aliando com o movimento indígena. também pautar essa questão. Para esse programa funcionar, você tem que fazer um jogo diplomático, quer dizer, saber ouvir o outro. A questão da alteridade, que não é muito considerada, não. Perspectivismo, e é isso, aprender, tentar olhar para o outro como fazendo parte de si, sei lá. É mais ou menos isso. E, na verdade, teria muitas coisas para falar. Eu falei que ia ser radical, a ponto de tratar dessas questões que ainda deixa a desejar. Não caminhar por uma via seguindo a meritocracia, mas a educação já é garantida. Você não merece ela, é sua por direito. E isso que eu queria que vocês entendessem, que a sociedade compreendesse isso. E quem que vai mudar? Quem que vai mudar isso? É o Estado? Os líderes políticos? Vivemos num país democrático. Quem dá as decisões somos nós. Você, eu, somos cidadãos. Então, para fazer um movimento de mudança, é você que deve começar isso. Tem uma palavra que eu gostaria de finalizar, que é dizer, uma palavra que eu ouvi, uma frase. Meus heróis não viraram estátuas, morreram lutando por quem virou. Com isso, eu quero fechar minha fala e deixar aí para o debate algumas questões. Pai Curitial, muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.